JETZ GEETS LOS Wir sind nicht mehr aufzuhalten JETZ GEETS LOS Hier spielt die Musik Ai Neno! 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 Que lugar chique Neno! Meu, que lindo isso aqui Neno! Tá louco aqui! Gente, vem pra você dar! Neno, que bonito isso aqui! Eu nunca vi aqui! Meu, que bom que tu me trouxesse Neno! Eu fico pensando, sabe? E vai, tu! A Ellen e o Franz de certo nunca vieram aqui, né? Porque o Franz nunca leva a Ellen pra ir comer fora! Vem, vem Neno! Vem! Ah Neno, vem! Vem, vem! Vem, vem! Neno, eu não quero mais! Não, nemURE! Menino, nem a Flay! Mas como, tia? Já está vindo lá, ó! Ó, enquanto que não está vindo deixa eu te falar uma coisa! Tá! Tu sabe, a Hildega, a filha da Hildega, ela agora quer caminhar, fica a fitness이야 Ela sai pela rua, vem assim! Não! Neno! Assim! Olha! Assim! Uh-oh! Não! Não! Gostou! É isso aí! Isso aqui é a garrafa dela! Daíra! Warte! Vamos lá! 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 Isso aqui é a garrafa! Daí ela bota um short que fica aqui dentro, acha, popô! Onde é? Nenho nem te conta! Ela acha... Nenho! Ela acha que os homens acham que isso é bonito! Tu acha isso bonito? Sai com uma roupa pelada, nem camisa ela bota! Não! Não, né? Ela acha que os homens acham que isso é bonito! Ela acha que os homens acham que isso é bonito! E aqui é a filha da Emma! Que se juntou com o Schmidt lá em cima! Filho do Schmidt, né? Onde ela era da faculdade! Tinha... Vai sem vai! Ela estuda de farmácias! Onde ele é do fumo, né? Quando ele é do fumo, né? Se ela quiser deixar de farmácia para voltar para a roça para plantar fumo com a namorada e os pais apoiam isso! Se a menina fez de farmácia, por que ela tem que voltar no fumo? Eu acho isso um absurdo! E os pais apoiam! Se ela for estudar de farmácia, deixa ela, né? O que tu acha? Aham! Abre! Mas tem um brau! O que é isso? Oh! O assador! Vem para escutar zica, zica, música, sota, xl ou vem passar carne? Sim! Parou! Não pode falar o mal da filha da Risa, hein? Quem não quiser! Mas não do assador! O homem faz carne boa! Então respeita ele! Nada de ficar falando para alguém! Tu não quer mais comer? É! Sim! Hum! Qual? E ele não faz carne para mim! Para os outros! Oxe lá! Apesar me vai! A gente vai ir para comer! O que é essa, né? E o velandinho é essa! Vamos embora, tá? Hum! Por você não! 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 Como que colocou? Ou não é essa! Olá! Não é essa nem Diz por?", ó, bínea, fai, favor, não vai, concordar, diz por, ó, bínea, fai. E agora, vamos lá! E você não vai ficar um para o grande, hoje, vamos lá.